vários critérios que vocês têm que levar em conta para fazer uma análise preliminar de risco, vocês vão ver que vai atender bem o que está descrito ali na nossa NR9. Então, se eu pegar aqui, deixa eu abrir, acabei de conseguir abrir aqui agora. Então, aqui, o modelo de análise preliminar de riscos que os alunos do método da Galafás recebem, é essa daqui. Então, quando vocês forem ver aqui, essa PRHO é muito completa e a PR vai mudar de risco para risco. Mas o que você precisa levar em consideração quando você está trabalhando com agentes químicos? Você tem que fazer a identificação da empresa, etc. Você tem que identificar o setor, o grupo homogêneo de exposição, jornada de trabalho, quando que foi feita a PR, qual que é a revisão e a data da revisão, tá? Então, você tem a descrição das atividades do colaborador. Isso a gente já falou lá, que eu falei que para vocês tem no item 9.3. Você vai descrever as atividades do trabalhador. Quais são os tipos de ventilação presente no ambiente de trabalho? Olha, eu estou avaliando aqui quais são as medidas de controle que estão presentes no ambiente de trabalho, medidas de EPC, de ventilação, no caso de agentes químicos. Existe proteção individual? Ah, qual proteção individual? Vou colocar, nesse caso que era uma PFF2, sem evidência de implementação de um PPR. E aí eu começo a fazer a descrição da análise preliminar de riscos por produto químico. No caso aqui era o TINER 29000, por exemplo. Foi um nome que a gente inventou aí só para fazer. Então, aí, o que era? A atividade, a descrição do uso do produto. Você tinha a dosagem manual do solvente para diluir tinta e também a limpeza de ferramenta de trabalho com solvente, por exemplo, pincel, esfolio, basilar, etc. Número ou tempo de momentos críticos identificados. Então, a gente tem que identificar nessa PPR, nessa análise preliminar de riscos, possíveis momentos em que há exposição crítica desse trabalhador. Por quê? Ah, Leandro, eu tenho limites de curta duração, tipo estel e teto. Então, na sua análise preliminar de riscos, você tem que ter essa informação para você fazer conclusões sobre os limites de curta duração, estel e teto. Então, gente, se você não sabe o que é isso, eu não posso te falar isso daqui agora, porque senão, como vocês viram lá no Método H, eu faço, eu tenho um módulo lá de mais de cinco horas só para falar de limites de disposição ocupacional. Eu não consigo fazer isso em uma aula aqui com vocês. Até meu foco aqui é para falar sobre avaliação qualitativa. Então, se você não sabe os limites, fique na sua cabeça. Eu já tenho uma frase muito famosa aí, que é o limite é rei. Se você não entende os limites, esquece de higiene ocupacional. Você tem que dominar em épocas de PGR, você precisa dessas informações. Se você não entende quais são os limites, esquece, tá? E aí, nós vamos continuar aqui a parte da análise preliminar de riscos. Então, quais são os meios de absorção desse produto? A gente vai ter tanto pele e inalação, porque tem contato dermal. Quantidade de expostos que a gente tem, qual que é a frequência dessa exposição, duração da exposição, quantidade do produto utilizado, quanto o produto se dispersa no ar. O estado físico do produto nos dá a ideia. A gente precisa entender disso para saber qual que é a exposição desse trabalhador. A exposição do trabalhador a um produto sólido é diferente de um produto líquido, que é diferente de um gás ou um vapor, tá? Então, é totalmente diferente. A temperatura de utilização é diferente. Será que em determinada temperatura, eu não aumento a taxa de volatilização do produto? Ou esse produto pode se decompor e gerar outros produtos? E a forma de dispersão desse líquido no ambiente é na forma de líquidos e vapores? E aí, eu tenho a composição do tiner. Eu vou ter lá todos os produtos que eu coloquei aqui. Eu vou ter o número CAS dele. Eu vou colocar lá o número CAS. A composição percentual dele. Para a gente fazer uma análise de risco. A forma da substância do produto. Isso impacta? Sim, se for um produto sólido no meio de um produto líquido, tipo tinta, por exemplo, a forma de aplicação vai impactar na forma que você vai fazer a apreciação de risco. Esse produto pode ser absorvido pela pele, sim ou não. Aí você vem para a parte de limites de exposição ocupacional. Tanto na NR15, quanto na CGH, quanto valor teto, média ponderada no tempo, TWA, STEL, teto. E as doenças ocupacionais que esse produto pode causar. Está tudo aqui, tudo decifradinho. E as categorias de exposição? Eu tenho, as categorias de exposição são segundo os critérios que a gente desenvolveu aqui, de acordo com o manual da AIA. Então, são categorias de 1 a 5, que vai desde desprezível, baixa, significativa, de atenção e não tolerável. Então, e aqui tem os critérios definidos aqui. Quem quiser, tira um print aí, aproveita aí os critérios que estão aí. Tira o print nesse momento, pausa o vídeo aí, tira o print. E aqui os critérios de efeitos também causados no corpo, como os critérios que tem na AIA. Então, isso aqui não é nada da cabeça do Leandro. São critérios que nós tiramos da AIA. E aí, você tem os efeitos que são severos, de acordo com as doenças ocupacionais que causam os produtos químicos. E aí, eu faço as minhas análises preliminares com base nisso. E a categoria de exposição é o principal para a gente saber se precisa adotar uma medida de controle ou não. E existem técnicas para a gente fazer esse tipo de avaliação. Então, você vai chegar aqui e ver quais são as técnicas que você pode utilizar para fazer esse tipo de avaliação. Então, eu ensino, por exemplo, o VHR, que vai te dar com base na pressão de vapor do agente, com base no limite de exposição ocupacional, vai te dar um indicativo se você vai ter uma exposição que ultrapassa ou não o limite de exposição ocupacional. E aí, você vai colocar isso dentro dos critérios. Você vai tomar uma decisão. Então, é isso daqui que vocês devem utilizar no dia a dia de vocês para fazer as avaliações qualitativas. Isso daqui é uma análise preliminar de risco que, inclusive, fala no item 9.4. no item 9.4 da nossa NR9. Então, fiquem atentos nisso. Por quê? Vocês têm que fazer uma análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional sempre. Sempre, 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 sempre. Análise preliminar não existe partir para uma avaliação quantitativa de medição de campo antes de se fazer uma análise preliminar de riscos. Isso é fundamental que vocês entendam. Isso é fundamental que entre na cabeça de vocês. Dois. Dois.